Take me, never let me go Take me, never let me go Quanto tempo nós temos pra gastar nosso tempo Vai chegando o final, vai me dando um aperto no peito Quanto tempo ainda tenho pra matar meu desejo Olha só pra nós dois, não se deixe estar morto depois Não fala, só faz, vem cá, me abraça Me amarra e não desata, não desata, não Não para, não diz que vá embora Se for só não demora, vê se não demora, não Promete que cê vai e mais volta Promete que me pega e não solta Nunca mais não me solta Promete que cê vai e mais volta Promete que me pega e não solta Nunca mais não me solta Take me, never let me go 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 Quanto tempo nós temos pra gastar nosso tempo Vai chegando o final, vai me dando um aperto no peito Quanto tempo ainda tenho pra matar meu desejo Olha só pra nós dois, não se deixe estar morto depois Não fala, só faz, vem cá, me abraça Me amarra e não desata, não desata, não Não para, não diz que vá embora Se for só não demora, vê se não demora, não Promete que cê vai e mais volta Promete que cê vai e mais volta Promete que me pega e não solta Nunca mais não me solta Take me, never let me go 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 Promete que cê vai e mais volta Promete que me pega e não solta Nunca mais não me solta Take me, never let me go Take me, never let me go Nunca mais não me solta Tchau 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 Tchau